O trator 1974 é o orgulho do seu antenor. Afinal, faz parte da história dele, de uma vida inteira dedicada à agricultura. A compra do trator significou uma grande revolução na época. Facilitou o trabalho na lavoura, mas ainda exigia atenção, destreza e braço forte para ser bem feito. Tinha um equipamento que era a base de espuma, que vinha jogando espuma no linho, então teria que ser pela manhã cedo, que daí a espuma aguentava, então na volta vinha se guiando pelas espumas que ele largou antes. Então era difícil, né? Bolhas de espuma para guiar o plantio ficaram nas lembranças desse passado distante. A nova frota vem de fábrica com tecnologia embarcada. Tem GPS, computador de bordo e outros equipamentos que monitoram, metro a metro, minuto a minuto, o trabalho na lavoura. É agricultura de precisão, mas a principal novidade na fazenda hoje cabe na palma da mão. É esse drive, ou sensor, que lê as informações geradas por todas as máquinas agrícolas. Desenvolvida em 2003 nos Estados Unidos, o grande salto da tecnologia aconteceu nessa década, quando diferentes fabricantes de máquinas agrícolas adotaram a mesma porta CAN. Uma porta de entrada padronizada, assim como é o USB que tanto usamos. Então, a partir de um certo momento, 2011, 2012, todas as máquinas começaram a ter a tomada CAN, ou a porta CAN, que é onde a gente conecta o drive, e aí ele lê toda a informação que a máquina está produzindo, né? No caso, aqui onde nós estamos, de pulverização. Mas isso também aconteceu em coletadeiras e semeadoras também, né? Que tem essa porta CAN. Essa padronização permitiu que a tecnologia acompanhasse e detalhasse as diferentes etapas do plantio, gerando informações de geolocalização, topografia, velocidade no plantio e na colheita. Dezenas de dados em um só lugar. Aqui eu tenho várias marcas de coletadeiras, tenho duas marcas de coletadeiras. Antes eu gerava mapas e cada uma delas gerava um tipo de mapa. E eu não conseguia juntar esses mapas, então com essa ferramenta eu junto todas elas num lugar só. Então, isso foi um ponto positivo. E gerar banco de dados, porque a gente gera dados de tudo, né? Pulverização, colheta, plantio, qualquer manejo que tu está fazendo hoje, você está gerando informações. Você está fazendo um banco de dados que você vai usar um momento à frente. Se tiver um bom sinal de internet, o agricultor consegue acompanhar o trabalho pelo tablet ou celular em tempo real, de qualquer lugar. O dispositivo também funciona offline e processa as informações assim que é conectado à rede. Nos Estados Unidos, o programa é usado por mais de 100 mil agricultores. São mais de 50 mil hectares monitorados. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a receber a tecnologia. Aqui, o drive custa em torno de mil reais. E a informação é que tem valor. Para ter acesso ao sistema, o agricultor precisa fazer a assinatura anual do serviço. O preço é estipulado de acordo com o tamanho da área monitorada. A gente tem que levar mais como investimento, não como um custo, porque hoje a gente tem margens muito baixas e a gente não pode ficar à mercê de erros em operações. A gente tem que buscar um controle melhor de todas as operações. Então, essa tecnologia nos permite ter esse controle. E, às vezes, um erro de operação pode nos levar a custar toda a margem de uma cultura no ano todo. Informação e agilidade na tomada de decisão. Os principais aliados da nova era do agronegócio. Hoje nós vivemos uma realidade na agricultura de muita informação, de muitos dados. E a dificuldade, o desafio que nós temos hoje na agricultura é crescer em produtividade. Só que as áreas estão cada vez mais restritas. Então, a gente tem que aumentar a produtividade na mesma área que a gente já tem. E, para isso, a agricultura digital vem para nos auxiliar, para você entender cada detalhe do teu talhão e conseguir fazer com que ela produza mais naquele mesmo espaço que você tem. E, para isso, a gente tem que aumentar a produtividade na nossa área que a gente já tem.